Considere falsa a afirmação. Se Débora é feliz, então ela não é analista de redes. Dessa forma, pode-se concluir corretamente que, cara, questãozinha muito batida na Vunesp, né? Questãozinha, né, de tabela verdade. Então, interpretando, essa questãozinha aqui é uma questãozinha clássica sobre tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é sobre tabela verdade? Por causa dessa expressão aqui, ó, falsa. Considere a afirmação falsa. Então, sempre que ele falar que uma afirmação é falsa ou verdadeira, cara, batata. Questãozinha é sobre tabela verdade. Legal? Então, primeira etapa, ok, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Qual é o macete? Qual é o bizu? Para resolver uma questão de tabela verdade. Tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. É isso aqui que você precisa saber para detonar a prova do TJ, ó. O E. Vamos lá. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Isso daqui tem que estar na tua cabeça, cara. Ó, tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Tabuada lógica do O. Iguais dá F. Diferentes dá V. Tabuada lógica do C, então. Vera Fischer é falsa. Caso contrário, dá verdadeiro. O que significa Vera Fischer é falsa? V com F dá F. Então, é um mnemônico para você memorizar. Vera Fischer é falsa. V com F dá F. E o C e somente C, ó, dando uma pincelada aqui, né? Iguais dá V, diferentes dá F. Então, eu vou pedir gentilmente que você dê um print aqui na tela, né? Você já fique com essas informações, né? Melhor dizendo, com esses bisus, né? Aí do seu lado, porque isso daí vai ser fundamental para a gente matar as questões. Vou até molhar aqui a palavra. Agora que você já deu print, ou anotou, vamos detonar a questão. Olha aí, ele está falando que essa afirmação aqui é falsa. Não é isso? Quando o C, então, dá falso? Em qual situação o C, então, dá falso? Quando aparece a Vera Fischer. Acabei de falar isso com vocês. Em outras palavras, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, partindo dessas premissas, partindo dessas valorações que eu acabei de encontrar, nós vamos encontrar a resposta. Vamos analisar a letra A. Olha o que a letra A está dizendo. Débora não é feliz. Bom, Débora é feliz é verdadeiro. Então, Débora não é feliz só pode ser o quê? Falso. Ou, ó, ou, Ana é analista de redes. Ana é analista de redes, é falso. Então, tudo é uma consequência dessa afirmação. Aí, eu vou fazer aqui o cálculo, né? Aí, eu tenho que estar com a tabuada na cabeça. Falso com falso no ou vai dar o quê? Falso. Por quê? Porque para dar verdadeiro tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, a letra A está fora. Aí, vamos lá. Letra B. Débora não é feliz. Você já sabe que isso é falso. E não é analista de redes. Isso daí também é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Você já sabe que vai dar falso. Por quê? Para dar verdadeiro no E tem que ser tudo verdadeiro. Aí tem que estar com tudo na cachola. Vamos lá. Débora não é feliz. Isso é falso. E é analista de redes. Bom, não é analista, é falso. É analista, só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Letra D. Engole o choro e se embora. Débora é feliz. Isso é verdadeiro. E Ana não é analista. Ana não, né? Vocês meio com Ana. Estou falando Ana, é mole. E ela não é analista. Isso é falso. Perdão aí, vocês meio com Ana. Então, verdadeiro com falso no E. Já sabemos que o resultado é o quê? Falso. E analisando aqui a letra E, que com certeza é o nosso gabarito. Mas vamos lá, tirando a prova real. Débora é feliz. Verdadeiro. E é analista de redes. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, nosso gabarito é a letra E. Marco o V da vitória e se embora. Letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.